Música Te encontro Glória a Deus Música Desejamos Bem atentos por Jesus Virar Sobre a nuvem Glorioso Aparecer Seus filhos Recorderão A glória Vem a glória Provenida Os livrarão Jesus Cristo Ó Resposto Para todas Preparamos Música Te encontro Glorioso A Jesus A Jesus Se juntarão Se juntarão Se juntarão Para todas Para todas De manhã Seus Encontro Glorioso Para os santos De um Vem Dois Vem Forrestes Novo Vem 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 Obrigado.